O parecer do Rubens, trazendo sempre a minha opinião para você que acompanha aqui o Verdade Oculta, canal do Rubens, os canais que eu mantenho na internet, sobre um fato que ocorre na sociedade e que é notícia, mesmo que a televisão não divulgue alguns casos, mas que ocorreu e que tem a ver com nova ordem mundial. Então o Rubens vem aqui e dá o parecer, tá certo? Você que gosta de acompanhar a gente, saiba que este quadro é um quadro das atrações do canal do Rubens e do canal Verdade Oculta. Bom, eu mais uma vez estou aqui com reportagens deste que é um grande jornalista, na minha opinião, que eu admiro bastante, que é o Patrick Granja, do jornal A Nova Democracia, que tem assinaturas no Rio de Janeiro e se eu estivesse morando dentro do Rio, estaria assinando também, porque é um trabalho louvável do nosso queridíssimo Granja. E aqui ele vai fazer aqui uma reportagem, está fazendo aqui, do dia 14 de abril, portanto o dia da gravação aqui, dia 15, para mim aqui ontem, tá certo? E sobre a polícia militar que promove violento despejo contra famílias que ocupavam prédio de Eike Batista. É a manchete aqui do vídeo que eu quero assistir com você e colocar aqui o parecer do Rubens a respeito. Vamos lá. Desde já, fazendo agradecimento ao Patrick Granja, o jornal dele, a Nova Democracia. Em abril, a PM do Rio de Janeiro foi ao bairro do Flamengo, zona sul da cidade, para cumprir uma ordem de despejo contra 150 famílias que ocupavam o prédio de propriedade do empresário e canastrão Eike Batista. As famílias já haviam sido despejadas há um mês atrás de um terreno da CEDAI, na região portuária do Rio. Depois de quase duas semanas vivendo nas ruas do centro, os desabrigados decidiram ocupar o edifício abandonado. A minha luta está sendo na comunidade, a kitnet que eu morava, eu pagava 400. Só um detalhe que eu acabei de ver esse vídeo agora, e esse rapaz que está dando a entrevista com essa criança no colo, daqui a pouco ele vai aparecer aí revoltadíssimo, porque a polícia agiu de forma enérgica, ou violenta, truculenta, com ele e com a criança no colo dele e parece que espirrou spray de pimenta no rosto do bebê, da criança que está no colo dele. Esse mesmo rapaz que está aparecendo aí, daqui a pouco vai aparecer muito nervoso aí xingando, vamos ver. Antes da ocupação da UPP, depois eu passei a pagar 600, eu desempregado com as crianças. É, superfaturou, né, muita coisa no Rio de Janeiro, né, muita. Não tanto só essa parte imobiliária, como outras coisas também, né. Moradores rejeitaram a sugestão de representantes da prefeitura de irem para um abrigo em Santa Cruz. A informação que se soube também é que o abrigo em Santa Cruz é um daqueles, um a mais daqueles depósitos de lixo humano, lixo social, que é a forma pela qual o sistema vê o ser humano que não tem dinheiro, que não teve possibilidade de nascer em berço de ouro e que nasceu na pobreza. Então, as pessoas são lixo humano para eles, as pessoas são resíduos, as pessoas ficam amontoadas com doenças, conforme estiver nesses locais. E o povo aí com crianças, você vê que são crianças bem pequenininhas, inclusive, não aceitaram ir para este abrigo, né, para esse depósito de lixo humano em Santa Cruz. E aí, a razão da polícia invadir e expulsá-los a fogo e ferro. Vamos ver. No entanto, diante do enorme aparato policial, as famílias aceitaram sair pacificamente. Mas e hoje? Onde a gente vai ficar na rua? Pois é, hoje eu quero perguntar a vocês o seguinte. Hoje, o município do Rio de Janeiro está disponibilizando vaga em abrigo. Então, eu lhe pergunto o seguinte. Olha só, eu vou falar... Disponibilizando vaga em abrigo significa levar o resíduo humano, levar o lixo humano, levar o lixo social que o sistema mesmo criou para esses depósitos de lixo humano, que são essas crianças que você está vendo aí, para o sistema são lixos humanos. Isso é aspecto de quê? É aspecto do reino dos céus? É aspecto do que a televisão gosta de falar? Que a criança tem direito a isso, que a criança tem direito àquilo. E que a Ana Maria Braga dá as melhores dicas, ou não sei quem, que eu não vejo esse lixo, né, por causa das crianças, que as crianças são importantes. Não, as crianças para o sistema é apenas também parte do lixo social, é apenas parte do lixo humano e lugar de lixo é no lixo. Então, eles criam um depósito de lixo para justificar, olha, então tem um local para poder remover o lixo humano, o lixo humano tem que ir para lá. Lá tem gente de tuberculose, a doença infecta e contagiona, não tem problema, na nova ordem mundial, vai morrer todo mundo mesmo, ou tuberculose, ou cirrose, ou qualquer outro oze, mas vai morrer do mesmo jeito. Então, é lixo humano, é nova ordem mundial, vai todo mundo para lá, não tem problema nenhum. Quem não quiser ir, vai sem querer, quem quiser ir, vai querendo. Ah, vou ficar embaixo do viaduto, daqui a pouco eles tiram de lá também, lá também não pode ficar. Ah, vou para debaixo da ponte, antes podia, agora não pode mais, tira de lá também, vai para onde? Não tem lugar para ir, então o que faz? O que faz com a população? Pei, 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 dei, 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 mata todo mundo, meu amado, não é piada não, é realidade, é aquela arma pesada, é bum, bum, da, 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 bum, da, bum, da, 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 bum, da, e tira em cima do povo, e aí o gado vai espalhar igual estouro de boiada, e vai ficar mugindo, vai ficar, mas não vai adiantar nada, isso é aspecto da nova ordem mundial, hoje, você vê isso acontecer por um motivo, qual motivo? O pessoal invadiu um prédio de propriedade privada, ah, o prédio está sendo usado, o prédio não está sendo usado, vai servir para um, não está servindo para outro, pode, não pode, é lei, não é, deve, não deve, nada disso importa na nova ordem mundial, é isso que as pessoas que assistem têm que entender, o que eu estou mostrando aqui, não é o que ocorreu, e se o que ocorreu é certo ou errado, o que eu estou mostrando para você é que na nova ordem mundial que está chegando, isso é assim mesmo, spray de pimenta na cara de bebê, é assim mesmo, empurrar as pessoas da cacetada, fazer como for para resolver o problema, é assim mesmo, agora o motivo não importa, é nova ordem mundial, hoje é porque alguém não deveria ter invadido e invadiu propriedade alheia, no futuro, na hora que você estiver generalizado, em que o militarismo estiver tomado conta, igual alguns bestalhões têm pedido, né, porque vai ser militarismo, isso é inevitável, é lei marcial, meu amado, lei marcial quem faz, é os cordeirinhos da escola, vamos dizer, do jardim de infância, as criancinhas que vão comandar a tomada geral, o estado de sítio, a lei marcial, são o que? Crianças do jardim de infância, são as senhoras do clube de senhoras da cidade? Não, meu amado, é exército, é marinha, aeronáutica, polícia, é militarismo, então não vai ter jeito, isso aí a vitória vai ser desse processo, tá certo? De militarização, por quê? Porque o general supremo, meu amado, é o que? General, general, acorda, é o militarismo, o povo tá clamando já o militarismo, como o militarismo vem, vai ver o que é bom pra tosse aí, é militar, agindo, aspectos puramente da nova ordem mundial, na nova ordem mundial não precisa desculpas e nem motivos, o que nós estamos vendo é um prenúncio, aqui tem desculpa e tem motivo, desculpa e motivo, o pessoal invadiu uma propriedade alheia, ah, o cara é rico, o cara tá usando, o cara não tá usando, não serve pra ele, serve pros outros, ou o pessoal tem que pelo menos morar em algum lugar enquanto tem uma casa vazia que não tem ninguém morando, você pode pensar o que quiser, ou então tinha que já ter expulso há muito tempo, por quê? Porque isso aí não é deles, pense-se do jeito que quiser, isso pouco importa, na nova ordem mundial não tem desculpa, nem conversa fiada e o negócio começa a apertar pro lado do negro e do pobre, não é só negro não, é negro e pobre, eu tenho falado isso mil vezes, mas parece que o pessoal às vezes quer fazer historinha em cima do que eu tô falando e fala outra coisa, não tô falando a hora nenhuma que é só negro, nem que é só pobre, eu tô falando a vida toda, porque eu sei como vai ser, é negro e pobre, se o camarada é pobre e negro, tá ferrado duas vezes na mão do sistema iluminati, então nessa hora que você por antecipação hoje, agora em 2015, você está vendo aspectos da nova ordem mundial nessas imagens que só pessoas como o Graham já tem colocado, ele tem um potencial muito grande, uma coragem ferrenha, um cara habilidoso pra isso, é um grande jornalista que tem minha admiração no Rio de Janeiro, quando ele coloca esse tipo de material, meu amado, isso aí o Graham já não tem essa visão, pra ele não sei o que que ele pensa, eu nunca conversei com ele, mas ele não tem essa visão que é uma globalização, que são as empresas que dominaram tudo e agora tudo trabalha pra empresas e não mais, é, é, pro cidadão, então, ah, o motivo, tá bom, pense, olha, tá certo, tinha que expulsar o povo, não pense, não, não tá certo, não tinha que expulsar, o problema é de quem pensar, eu que tô mostrando aqui que isso é aspecto da nova ordem mundial, aqui tem cadeirante, cadeirante é o cacete, toma bomba, bum, aqui tem idoso, idoso é o cacete, toma bomba, bum, aqui tem criança, aqui tem menor, direito humano, que direito humano tem, se tudo caminha em função das empresas, você não reparou que empresa tem muito mais privilégio do que ser humano, só que ser humano pensa, ser humano tem carne, ser humano tem urso, ser humano tem cérebro, e empresa é papel na gaveta, uma hora ela existe, outra hora ela deixa de existir, é o prazer do sistema, mas tudo favorece a empresa, agora com a terceirização, então, é que se diga, né, o papel da empresa como ficou diante do papel, papel higiênico que virou o trabalhador, vamos lá. Aí o pessoal fala abrigo, ô meu amado, você ouviu eles falando abrigo, meu amado, é porque eles criaram esse nome, aquilo é depósito de lixo, mano, é depósito de resíduos sociais, que são as pessoas mais pobres, meu amado, você está lidando com o sistema, não está lidando com outro ser humano, não, a pessoa que está aí do teu lado aí são séculos tecnocratas, que estão aí em favor do sistema, para poder resolver a favor do sistema, não é a favor de vocês não, meu amado. A maioria das pessoas aqui... Agora, esse tipo de confusão aí não pode demorar muito, né, tem que acabar rápido para o povo ir para casa, para algum lugar que tiver, para ligar uma televisão velha lá e ver a novela, ou então para poder ficar mais próximo do estádio de futebol do Maracanã, do Flamengo para o Maracanã não é tão longe, então quer dizer, o povo quer ficar perto do Maracanã para ver futebol, quer ver o samba passar na avenida, então, meu amado, então vai, 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 que vocês vão acabar vendo isso nos campos de concentração da FEMA, que no Brasil não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida, é no estádio de futebol. E não vai ser mais estádio de futebol. Olha lá, fica cracudo, cracudo é os caras que eram dependentes de drogas, A senhora está preocupada porque ela tem tuberculose e pode pegar nos filhos dela, ô minha senhora, acorda minha senhora, o tempo de ver novela acabou, isso é nova ordem mundial, na nova ordem mundial, quanto mais doença o gado tiver, melhor, ué, é mais rápido que vai embora. A senhora tem quatro filhos e um deles ainda tem dificuldades, né, especial, então você vê que situação fica o povo nessa hora, cara. De um lado aqui, pode estar certo, o Rubens fica quase chorando aqui, cara, quase chorando de ver meu semelhante, o povo que é igual a mim, entendeu, que não teve oportunidade de nascer em berço de ouro porque já nasceu como pobre, filho de pobre, e ver o pessoal passando isso aí, cara, por um lado isso me dá uma amargura muito grande, uma tristeza enorme, entende, e por outro lado, um lado contrário a isso eu fico olhando, é gado, vai acostumando, gado, continua vendo novela, gado, continua indo para o futebol, gado, continua indo às igrejas, gado, cadê os pastores, por que eles não fazem uma oração aí agora para poder vocês conseguirem o lugar? Ué, a fé não remove montanhas, né, assim que eles ensinam para as pessoas, que agora remova pelo menos um canto para esse povo ficar, cadê? Não aparece pastor nenhum nessa hora, cara, mas na hora de pedir dinheiro a esse povo mesmo que está aí, os pastores estão presentes, é uma coisa terrível, quando o povo tem dor e problema, cadê Deus, o Deus deles, eu não falo do Criador, não, eu não uso de falar coisas contra o Altíssimo, eu digo o Deus do Cristianismo, cadê o Deus do Cristianismo nessa hora, para salvar essas pessoas, não é esse Deus que eles apresentam para o povo? Nessa hora, esse Deus covarde some, eu já cansei de chamar o Deus deles de vagabundo, agora vou ter que chamar também de covarde, porque era para o Deus do Cristianismo estar aí, ó, agora, não digo nem para forçar as autoridades a deixar o povo ficar aí, mas para arrumar um lugar para o povo, é. A Constituição não diz que tem direito à moradia? Agora, olha a característica do povo, a etnia, é mais moreno e negro, cara, olha lá para você ver o que eu falo, por quê? Porque é o povo mais massacrado pelo sistema, mas Rubens, existe o Isley Snipes, existe o Will Smith, existe o Barack Obama, existe, meu amado, meu amado, se você for conhecer a fundo, a vida cotidiana dos Estados Unidos, você vai ver o que preto passa lá, meu amado. Eles pegam uns em meio àqueles, um ou outro, para poder esse ser o camarada que vai trazer um monte de outros para o lado deles. Então eles colocam um cara no rapper para ser um artista negro, colocam um cara no cinema para ser o artista mocinho negro igual Sidney Potier antigamente, coloca um cara desse no basquete, no esporte, eles colocam os elementos desses para poder disfarçar a coisa e para poder iludir os próprios da mesma raça, mas não são todos. Enquanto eles destacam um negro para ser um artista, eles estão massacrando e arrasando com 99,9% dos negros. O sistema não gosta de negro, meu amado, porque a maioria que está na cadeia é negro, é porque eles não gostam de negro, então massacram socialmente, impedem, fazem coisas contrárias à necessidade e ao crescimento social de quem é negro. Eles não gostam de negro, eles vão começar a redução populacional pelos negros. Isso é fato. Então quando você vê quem está sendo despejado ali, é um monte de branco de olhos azuis, eu falo as coisas e a pessoa pensa que eu estou brincando, é só olhar. Quem tem ali loiro de olhos azuis, tem algum ali no meio? Então o que é que eu estou falando aqui? É contrário ao que você está vendo? Então não adianta ir na conversa de um ou outro que tenta dissimular o engano, está certo? É o que você está vendo. Ou não vale mais o que a gente vê, só vale o que a televisão diz e o que o jornal noticia. Olha lá para você ver. Olha as crianças. É mulatinha, é negrinha, mulatinha, moreninha, quando no máximo moreninha, meu amado. As crianças e as pessoas que estão na situação dessa. O desespero da mãe e de pessoas que saíram em sua defesa foi a senha para que a polícia covardemente disparasse spray de pimenta contra mulheres, idosos e crianças de colo. Agora você vê que já estão do lado de fora porque já aceitaram sair dali, tá certo? Conforme foi narrado pelo Granja. E estão lá de fora. Mas como eles estão ali na burbulha ainda e tem uma criança lá dentro e estão preocupados com a criança, o povo está preocupado, agora o povo quer uma providência, uma solução. E aí spray de pimenta na cara dos bebês e de todo mundo. Vamos lá. Causando um completo caos. O meu filho, porra! Olha agora, esse senhor agora que deu a entrevista está descontrolado com o filho dele nos braços. Descontrolado, totalmente emocionalmente desequilibrado. Totalmente descontrolado emocionalmente, porque jogaram spray de pimenta nele com a criança. Além da agressão, vários desabrigados acabaram presos por resistir à violência da polícia militar. É, mas aí, meu amado, infelizmente todo castigo para agadaiada é pouco. É pouco. Por quê? Porque não sabe se comportar diante do sistema, meu amado. Com o sistema você não tem como bater de frente, os caras é rolo compressor. Não adianta bater de frente. Vai ser massacrado. Não é assim que se agem. Agora, acaba o conflito, corre para casa para ver a Rede Globo. Ou então, espera chegar a noite para ir para a igreja, para dar dinheiro para o pastor. Ou então, final de semana, para ir para show, para ir para o Maracanã. O que acontece é isso, meu amado. Presta atenção. Eles te ocupam com o trabalho a semana toda, para você não ter tempo para mais nada. Só se dedicar ao trabalho, porque se não prestar atenção, você não faz direito. E enche a tua cabeça à noite, quando você chega em casa, para você não comentar nada de relevante. Só comentar o que viu na TV. E agora, sábado ou domingo, te encheu a cabeça de que você tem que ir para o shopping gastar dinheiro, para não pensar, para não ter tempo para pensar. E para a igreja buscar Deus, para não pensar, para não ter tempo para pensar. Ir para o futebol, ou ir para qualquer outro tipo de divertimento, nesta prisão para a mente que o sistema condicionou o gado. E na hora que o gado precisa de ter um reconhecimento de que o gado é humano, é a hora que ele é mais tratado de forma desumana. Mas eu digo, volta para o futebol, vai ficar vendo a televisão, vai para as igrejas lotar esses antros de perdição para dar dinheiro para os pastores, fazer esses homens ficarem cada vez mais ricos, e depois geme. Vai gemer. E na nova ordem mundial, que isso aí já é aspecto dela, vai ser 300 mil vezes pior. Na nova ordem mundial vai ser pior. E hoje isso acontece muito no Rio de Janeiro, graças ao Patrick, que faz esse trabalho excelente. Nós tomamos conhecimento fora do Rio de Janeiro, onde nós estamos, em São Paulo, e em outros lugares do Brasil, porque ele publica pela internet. Senão não tomaríamos conhecimento, porque a televisão pouco mostra. A televisão só quer mostrar outras coisas. Mas mostrar a realidade do que acontece com aspectos da nova ordem mundial, eles procuram embasar, passar a mão, botar a peneira, para poder não mostrar. Então nós temos aí o trabalho da nova democracia, fazendo isso, que deixa a gente perceber esses aspectos da nova ordem mundial já acontecendo hoje. E no Rio de Janeiro parece que o negócio está mais evoluído do que em São Paulo. Ou será que a gente precisa de um jornalista também em São Paulo para fazer um trabalho igual o do Granja? Vou pedir o Granja para botar uma subsidiária em São Paulo, Granja. Está precisando de um aqui, do Jornal Nova Democracia em São Paulo. Para mostrar também aqui, porque aqui a gente está alheio. Você vê, parece o exército americano. Aliás, o exército romano enfrentando o exército grego. Não, meu amado, de um lado é o exército grego mesmo, o romano. Do outro lado é o exército de Blanca Leone, é o povo, está certo? É só as pessoas aí ali no meio. Crianças, senhoras, pessoas grávidas, bebês, está certo? Gente. E gente que também precisa de viver. Vai viver como? Vai viver na sociedade da nova ordem mundial. Não tem espaço para essas pessoas. Hoje, coloca no depósito humano, no lixo humano. Joga para um abrigo, para qualquer lugar que puder botar esse dejeto humano. Hoje, porque ainda não é a hora. Mas daqui a pouquinho é vala. Daqui a pouquinho é nova ordem mundial, é redução populacional. Por quê? Porque você hoje, sem a terceirização, que não está efetivamente implantada, já está assim. Pessoal sem emprego. Cadê emprego? Não tem emprego. O povo só acostuma a ser escravo. Só acha que deve ser escravo. Não tem emprego. Eu quero ser um escravo remunerado. Não tem escravidão remunerada para mim. Que é o emprego. Emprego é escravidão remunerada. E o povo acostumou com esse veneno. Mas só sabe ver isso. A pessoa não tem aquela visão de que eu vou ser um empreendedor. Eu vou gerar, inclusive, emprego. Eu vou ser empregado. O sonho dela de realização é ser emprego. Mas não tem emprego. Não tem emprego. Então, não tem emprego. Com a terceirização, vai ter muito menos. Vai ser muito pior. Na terceirização, é assim. Se der algum problema para a empresa, a empresa vai e derrama um monte de lixo na atmosfera. A empresa acaba com o Rio. Joga um monte de produto químico. Faz a blambança que for. Bota a culpa na empresa terceirizada. E a empresa que é chefe, Illuminati, diz, ó, já tomamos a providência. Isso aí foi a empresa que nós contratamos que não fez certo. Mandei a empresa embora, já contratamos uma nova que é mais responsável. Então, é um ótimo meio para os Illuminati se livrar de muitos problemas. Que antes tinha que chamar uma madre, Tereza de Calcutá, comprada, para ir lá falar. Perdoa-os. 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 Essa véia já está queimando. No quinto dos infernos da Semiram, mas que nem existe. Mas essa véia já está no caldeirão de Satanás há um bom tempo. Aí agora, não tendo mais essa véia safada para poder falar isso. Perdoa-os. Perdoa-os. Perdoa-os Illuminati que matou um monte de gente. Você pode ver isso aí na internet. Aí, agora, o que ocorre? Ocorre. É isso que você está vendo. Tá certo? É algo totalmente inerente à nova ordem mundial. As empresas contratam outras empresas. E quando a empresa contratante dos Illuminati faz uma lambança que mata o monte, apenas coloca a culpa na empresa contratada, que é papel na gaveta. Essa empresa contratada rasga os papéis dela dessa empresa, manda a gadaiada toda embora para o olho da rua, e agora faz um papel novinho de uma empresinha nova, para poder novamente ser contratada pelas empresas dos Illuminati. E o povo, ai meu pai, eu nunca fiz gesto feio, mas agora tenho vontade de fazer um. Olha lá, ele é gado. Ele é escravo remunerado, como se isso fosse uma, vamos dizer assim, uma credencial. O gado acha que isso é credencial. Fala para, clama a polícia, evoca. Ele é trabalhador. Tá certo? Isso é uma evocação que faz a polícia. Então, recorre e sai essa evocação. Olha, ele é trabalhador, como se esvalesse alguma coisa. Para o sistema, ele é só mais um escravo remunerado. Se é trabalhador, se é escravo remunerado, é um problema dele. E agora vai ficar sem a escravidão remunerada dele, porque vai passar uns dias na prisão. E possivelmente, quando voltar, o patrão diga, é ex-presidiário, não quero mais. Era terceirizado? Não, terceirizado ainda vai ser, porque é daqui uns dias. Mas se for terceirizado, então, meu amor. Ah, gadaiada. Vamos ver novela, gadaiada. Vamos ver o Jornal Nacional, gadaiada. Vamos ver o Fantástico, o Domingo Espetacular, o Globo Esporte. Argonha de gadaiada. Advogado? O que é isso? Até a menina foi presa, ela que estava gritando lá, exaustada. O critério do pessoal é esse, né? Ó, é bandido, tem que prender o bandido. Minha amiga, minha amiga, na nova ordem mundial, todo mundo é bandido, minha amiga. Você não sabe disso? Não tem diferença. Sendo pobre e negro, são os primeiros. Depois os mais moreninhos, que é igual eu, mameluco, mistura de índio com negro e outras raças também, vai também no boio, no comboio, não vai ter jeito. A Dilma, o pessoal, que é eles que é o governador, é eles que entram na favela, pedindo o nosso foco e nós trabalhando no final. Tadinha da senhora, viu? O povo só vê esse, pesão. O pesão é o governador do Rio, chama o pesão. É Dilma. O povo vê esse, porque foram os fantoches colocados pelos Eminati para servir de testa de ferro. Mas eles mesmos estão lá por trás. Estão atrás das mesas ricas deles, comandando os fantoches deles, que são os governantes. E o povo só vê esses fantoches. O povo só vê televisão. A televisão fala em quem? No David Rockefeller. A televisão vai falar no George Soros, no noticiário, na Dilma e no Pesão. Então, quem o povo conhece é quem o povo vê pela TV. Ô, povão, desliga a TV, povão. Assim vocês não sabem mais quem é Pesão, nem quem é Dilma. Ainda faz tudo isso. Não vê os fantoches deles? Eles, eu, é nós, não é o rico que está lá no final, entregando um papelzinho, vê na hora nós te atropelada, não. Vai estar no YouTube, hein? Isso daí vai estar no YouTube. O bagulho é geral, acessar e postar no Facebook. É lamentável. Este é o meu parecer. Muito obrigado. Vai espalhar mesmo. Vai espalhar mesmo. Viste que é um grande jornalista, na minha opinião, que eu admiro bastante, que é o Patrick Granja, do jornal A Nova Democracia, que tem assinaturas no Rio de Janeiro. E se eu estivesse morando dentro do Rio, estaria assinando também, porque é um trabalho louvável do nosso queridíssimo Granja. E aqui ele vai fazer aqui uma reportagem, está fazendo aqui, do dia 14 de abril, portanto, o dia da gravação aqui, dia 15, para mim aqui ontem, tá certo? E sobre a polícia militar, que promove violento despejo contra famílias que ocupavam prédio de Eike Batista. É a manchete aqui do vídeo que eu quero assistir com você e colocar aqui o parecer do Rubens a respeito. Vamos lá. O que se soube também é que o abrigo em Santa Cruz é um a mais daqueles depósitos de lixo humano, lixo social, que é a forma pela qual o sistema vê o ser humano que não tem dinheiro, que não teve possibilidade de nascer em berço de ouro e que nasceu na pobreza. Então as pessoas são lixo humano para eles, as pessoas são resíduos, as pessoas ficam amontoadas com doenças, conforme estiver nesses locais. E o povo aí com crianças, você vê que são crianças bem pequenininhas, inclusive, não aceitaram ir para este abrigo, para esse depósito de lixo humano em Santa Cruz. E aí a razão da polícia invadir e expulsá-los a fogo e ferro. O parecer do Rubens, trazendo sempre a minha opinião para você que acompanha aqui o Verdade Oculta, canal do Rubens, os canais que eu mantenho na internet, sobre um fato que ocorre na sociedade e que é notícia, mesmo que a televisão não divulgue alguns casos, mas que ocorreu, e que tem a ver com nova ordem mundial. Então o Rubens vem aqui e dá o parecer. Você que gosta de acompanhar a gente, saiba que este quadro é um quadro das atrações do canal do Rubens e do canal Verdade Oculta. Bom, eu mais uma vez estou aqui com reportagens. A polícia agiu de forma enérgica, ou violenta, truculenta, com ele e com a criança no colo dele, e parece que espirrou spray de pimenta no rosto do bebê, da criança que está no colo dele. Esse mesmo rapaz que está aparecendo aí, daqui a pouco vai aparecer muito nervoso aí xingando. Vamos ver. Moradores rejeitaram a sugestão de representantes da prefeitura de irem para um abrigo em Santa Cruz. A informação... Desde já, fazendo agradecimento ao Patrick Grande, ao jornal dele, a Nova Democracia. Desde abril, a PM do Rio de Janeiro foi ao bairro do Flamengo, zona sul da cidade, para cumprir uma ordem de despejo contra 150 famílias que ocupavam o prédio de propriedade do empresário e canastrão Eike Batista. As famílias já haviam sido despejadas há um mês atrás de um terreno da CEDAI, na região portuária do Rio. Depois de quase duas semanas vivendo nas ruas do centro, os desabrigados decidiram ocupar o edifício abandonado. A minha luta está sendo na comunidade. A kitnet que eu morava, eu pagava 400. Só um detalhe que eu acabei de ver esse vídeo agora, e esse rapaz que está dando entrevista com essa criança no colo, daqui a pouco ele vai aparecer aí revoltadíssimo, porque...